Mas se eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Cante uma verdade Mas não ouviu a sua voz Quando aquela merda veio Depois de quatro dias ele veio Divertidão a outro que possa fazer Aquilo que sou seu nome deitando o poder Essa melhora desistou do céu Me abre Revolve minha fé Me chama meu nome Muda minha história Ressuscita meus sonhos Ressuscita meus sonhos Reforma minha vida Me faz o meu nome Me faz o meu nome Me toca nessa hora Me chama meu nome Revolve minha fé Aleluia Aleluia Jesus Que o Senhor pode curar E se não for te pede muito Jesus Passa para dentro da minha casa Passa lá e vou Não, mas Passa lá e vou E se não for, te perdi muito, Jesus Passa agora dentro da minha casa 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 Passa, passa, passa Enquanto a festa é aqui Eu tenho que ir lá atrás da casa Passa agora Passa agora Passa agora dentro da minha casa Passa agora dentro da minha casa Se eu não souber te falar com Jesus Se eu não souber te gritar Jesus Só que ela entende Jesus não me cura quando ele passa Jesus me cura quando ele está Hoje é uma coisa pra ira de você Só que ela vai querer fazer Tocando na rola que você tem vida Tocando na rola que você tem liberação Tocando na rola que você tem liberação Tocando na rola que você tem liberação Tocando na rola que você tem que fazer 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém.